E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como pegar o antiaéreo, né? Eu já tenho um antiaéreo, tá? E eu vou trocar por esse aqui, ó, moda palito, tá? Estampadola. Esse aí é DMO, tá? Foi um amigo meu que fez. Primeiro você compra uma moto única, tá? Você vai aqui, ó, e compra uma moto que só tem a ela. Pode ser qualquer moto, né? Escolhe qualquer uma aqui da lista. Normalmente eu compro a Vader, né? Eu já sei que é a Vader. Compra e coloca lá dentro do caminhão, tá? Dentro do Com. Beleza, galera? É super fácil, galera. Depois desse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer o Com mod também, tá? Vou deixar aí o link na descrição aí também. Eu vou comprar um carro aqui, ó, só pra vocês verem que tá. A Vader lá também não tem como pegar o caminhão, né? Certo. Beleza, galera. Aí eu chamo a moto, tá? Ó, eu olho a placa dela aqui. Normalmente a placa tá aqui, ó, é só decorar ela. Se você tiver outra moto, né? Igual. Seu amigo vai apertar, vai subir na moto, vai apertar Start, normal, tá? Você vai até a bolinha azul. Tem que tá bugado já, tá, galera? Aperta pro lado, né? Seu amigo vai descer. Eu vou descer a moto ali, eu acho. Pera aí. Porque fica mais fácil. Vou deixar ela aqui que eu vou ter que chamar o com o de novo, tá? É... Devolvo a moto. Devolvo o meu caminhão, né? O centro de operações, que não dá pra chamar o antiaéreo com ele aqui. Devolvi. E aí você chama-se o antiaéreo, tá, galera? Ó, eu vou esperar meu com o sumir. O caminhão vai subir. Demora um pouco, né? Demorou. Ó, ele saiu. Aí eu solicito o meu antiaéreo. O meu antiaéreo é normal, tá? Ele não é mod. Mas funciona com qualquer outro. Se você tiver um mod, quiser trocar também, funciona, tá? Aí eu espero ele chegar. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, galera. Aí pede... Vou fazer outros tipos de vídeo aí, né? Ó, o meu... Tá aqui. Beleza? Ele é simples, né? É, agora você devolve o seu antiaéreo. Já pede pro seu amigo que tá ali na parede, né? E aí vai chamar o caminhão de novo. O caminhão de novo, tá, galera? É, vai ter um limite aqui, né? Que tem. Só esperar, tranquilo. Beleza, galera? Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Se vocês querem outro tipo de vídeo aí, É só mandar mensagem. Esse vídeo aqui eu tô fazendo pro meu amigo Paulo. Ele queria trocar o antiaéreo dele. Não tava achando nenhum vídeo, né? É super simples, galera. É super de boa, tá? É... Não tem aqui se o antiaéreo de novo já pode chamar, né? Vou solicitar ele. Tá acabando aqui o tempo. E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu consigo chamar. Os dois ficam olhando pra parede, porque o caminhão aparece atrás de você, tá? Tô ficando de trás aqui, não sei porquê. Só pra salvar mesmo. Só pra zoar, né? É... Deixa eu ver... Acho que já apareceu. Pronto. Ele tá ali. Aí agora... Você pede pro seu amigo ficar lá atrás do caminhão, tá? Porque se ele não ficar lá, você vai entrar direto. Aí ele já tá vindo aí também. Eu tô gravando com o Igor. É amigo meu aqui também. Faz o tranquilo, né? Faz o tranquilo. Vou fazer mais uma vez, só pra garantir. E coloca entrar sozinho, tá, galera? Ó. Entrar sozinho. Boa. Né? É a mesma coisa que pegar o carro. Aí eu fiz o prank de novo, tá? Cancelei. E aí você vai cair no link. Normal. Agora é só subir no antiaéreo dele. Esse é do meu amigo. Sobe no antiaéreo. Já vai ficar bugado. Ele vai cair. Vai demorar um pouquinho. É a mesma coisa que a gente vai pegar no carro. A única coisa é que você tem que chamar os seus veículos, tá? Pra pegar veículo especial, como o Schenorvog, o Kandiali. A mochila jato, o anti-tumulto, é do mesmo jeito, galera. Sempre com moto única, tá? Sempre com moto única. A única diferença é que o bunker, o bunker não, o complexo, tem que tá cheio lá, tá, galera? Aí, esperar, ó. Desapareceu, pronto. Deu certo. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar minha moto e pegar ela, tá? Lembra que a gente comprou a Vader, né? Vocês vão olhar aqui que é a mesma placa, ó. É a mesma moto, eu só tenho ela, só. Tá? É a mesma placa aí, ó. Tudo certinho. E aí você faz o mesmo esquema e pega a sua moto. Super simples, galera. Tá? Pode ser qualquer moto. Sendo que você consiga chamar ela, é... Pegue ela duas vezes, né? Sempre ela. Aperta pro lado, X, né? Normal. Eu vou deixar a moto lá embaixo que eu... Vou pegar ela mesmo, né? Faz o Franklin. E aí, só ir lá, galera. Super de boa. Ó, coloquei pra gravar aqui sem querer. Vamos lá. Aí aqui, coloca pra entrar sozinho, né? O mesmo esquema. Faz o Franklin de novo. E... Já era. Pega a sua moto, já era. Tô fazendo mais uma vez só pra garantir, tá, galera? Mas precisa fazer só uma vez só. Não precisa fazer tantas vezes, não. Faz o Franklin de novo, né? Na tela preta. Cancela. E... Vou cair no limbo, né? Pega a minha moto. Pronto. Aí já foi feita a troca. O meu antiaéreo já tá lá no meu bunker, já. Super de boa. Aí agora, eu vou devolver pro pão, né? Super de boa, galera. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí. Deixa nos comentários aí, se eu ajudei pra vocês. Devolver pro pão, né? Super de boa. E é isso aí, galera. Ó. Já devolvi, agora eu vou solicitar o monte de app. Meu revólio aqui, né? Pra ele aparecer. Pronto. Ó, o do meu amigo tá ali, ó. Ele não perde, tá? Continua sendo dele ainda. E agora eu tô chamando. Ó, pra ele aparecer, ó. Ah, pra ele aparecer. Pronto. Não é, não, galera? Tá de boa, super tranquilo, fácil, né? Aproveito que o vídeo tá funcionando, é a mesma coisa. A única diferença é que você sempre tem que ter uma moto única lá, né? De resto, de boa, galera. O mesmo processo como se fosse pra pegar carro, né? Beleza, galera? É isso aí, galera. É isso aí, galera. E aí, galera. Tchau, tchau.